Amiga Amiga Você me confessava ser traída Pelo homem ideal da sua vida Que não passa de um covarde homem perdido Amiga Ele chega da rua e não diz nada Enquanto você fica em sua casa Sabendo que o amor corre perigo Amiga Esqueça esse homem de uma vez Esqueça as promessas que ele fez Pois ele não foi capaz de cumprir Antes que ele lhe faça sofrer ainda mais Peça a ele que lhe deixe em paz Mostre da rua e faça ele sumir Amiga Amiga O ideal da sua vida Que não passa de um covarde homem perdido Amiga Ele chega da rua e não diz nada Enquanto você fica em sua casa Amiga Sabendo que o amor corre perigo Amiga Amiga E faça ele sumir E faça ele sumir Amiga 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 Amiga